Ele matou. Ele pode... Que porcaria é essa, cara? 15 de outubro de 2021. Ih, rapaz, eu preciso ver isso agora frame a frame, galera. Vamos ver isso aqui frame a frame, peraí. Bom, a gente tem aqui a abóbora do Halloween e a gente tem uns esqueletos de urubu e de gato, tá? A gente tem a Lauren Strode falando, narrando, na verdade, o teaser. Temos a noite de Halloween, ó, a decoração aqui. Tá, e a gente tem o Michael Myers saindo lá do final do último filme. Ó, tá vendo aqui, ó? A mão dele tá enfaixada, ó. Então ele se machucou, se queimou bastante, né? Depois que a Lauren Strode armou a pegadinha pra ele. E a gente tem a máscara queimada aqui, ó. Tem uns detalhes. Mostra realmente que a máscara dele ficou danificada. O que que a máscara dele tá fazendo no meio da rua, numa vizinhança? Porque a Lauren Strode já vivia afastada no primeiro filme. Né, afastada da galera. Por que que a máscara dele tá no meio da rua, no meio de uma vizinhança cheia de casa, enfeitada por Halloween? Eu não tenho a mínima ideia. Aqui ele bate em alguém. Não dá pra ver quem que é, mas aparentemente é uma fantasia, ó. Parece que alguém de Halloween foi crescer pra cima dele e tomou uma pra ficar esperto. A gente tem um hospital aqui, ó. Dá pra ver a galera com roupa de hospital. A Lauren Strode cuidando de alguém. Agora, quem poderá ser, eu não tenho a mínima ideia. Talvez a filha dela tenha ficado traumatizada emocionalmente. Bom, não é ela, pelo visto. Ok, a gente tem uma menina correndo aqui. Um carro aparentemente abandonado. Por que que a menina não se fujiu de carro? Tá fugindo pelo mato, mano? Isso nunca dá certo. Tem o Michael Myers aqui atrás, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver quem que é. Tá, vou voltar um pouquinho aqui. Cacete. Parece ser a neta da Lauren Strode, mas não dá pra ver. Tá muito escuro. Aqui a neta dela, ó. Cheia de sangue. Pode ser do primeiro filme. Ou pode ser de alguma outra cagada que tenha acontecido já nesse aqui. No hospital, provavelmente. Quem que é essa mina aqui? É a filha da Lauren Strode, né? É a... A Tom Tom lá do... Aquele filme lá que... Ah, sei lá o nome do filme agora. Mas é ela. A filha da Lauren Strode aqui. Aqui, ó. Provavelmente, ó. Ela deve estar vendo o marido dela que foi morto no filme anterior pelo Michael Myers. Provavelmente é uma... Uma doida aqui com a lanterna. E alguém se armando. Aparece mão de homem. Vamos ver quem que é. É. Cheio de coisa aqui. De bugiganga. Opa. Temos aqui, ó. Temos um take aqui do Michael Myers. Pera aí. Vamos voltar essa bagaça aqui. Vamos voltar. Aí, ó. Máscara queimada mesmo. Temos uma nova máscara aí para os colecionadores gastarem rios de dinheiro. Temos aqui, ó. Michael! Por que que ela está gritando o nome do Michael? Tipo, é como se ela estivesse chamando o Michael. Não é como se ela estivesse falando para a galera. Ó, Michael, cacete! Não. Parece que realmente ela está com um temor pelo Michael. Sei lá. Vai ter um vilão supremo maior que o Michael Myers no filme. Imagina. E aí a gente tem aqui a enfermeira olhando. A galera sem saber o que está acontecendo aqui. E temos a filha da Lauren Strode. Minha opinião é a seguinte. Eu acho que o Michael Myers pegou a neta dela. Porque a neta dela não está na cena. E aí a Lauren Strode gritou para chamar a atenção do Michael. Fala. Não, não é ela que você quer, não. Sou eu quem você quer. Para poder salvar a vida da neta. E a gente tem os pangaré aqui no bar, ó. Parece que está escrito Mike. É tipo Mix, ó. É meio que uma referência, ó. O nome do bar. O maluco vem com o taco aqui. A Lucille do Nigga. E mais uma galera aqui atrás para dar umas porradas no Michael Myers. Mas acho que não vai dar certo para o lado de vocês, não. Será que esse maluco aqui é o Tommy? É o Tommy do Halloween 6 que é vivido pelo Paul Rudd, né? Porque eu acho que é o mesmo ator. Quer dizer, não é o Paul Rudd, obviamente. Mas é um ator que ficou mais velho. Não tinham grana para trazer o Paul Rudd de volta. É isso mesmo. Parece que aqui, ó. É um senhor. Que precisa de cuidados. E aqui é a moça que cuida dele, ó. Com uma garrafa aqui. Vai fazer o que com a garrafa, tá ligado? Tem uma galera protestando no hospital. O que esse pessoal está protestando? Tipo... É para pegar o Michael Myers? É para salvar o Michael Myers? Tipo, não, não vou matar o cara, não. A gente tem que dar uma chance dele ter um tratamento psiquiátrico. Sei lá. Aqui mais um take da neta da Lauren Strode. E é isso. Halloween Kills. Outubro. 15 de outubro de 2021. É, galera. Essa foi a minha análise. Meu react do novo teaser do Halloween Kills. Eu estou muito esperançoso com esse filme. Os produtores já falaram que vai ser a maior carnificina que já foi vista num filme de slasher. De assassino que persegue toda a galera. E eu mal posso esperar para ver tudo isso. Então, galera. Já sabe, ó. Clica aqui, ó. No botão inscrever-se aqui. Me ajuda a fazer esse canal crescer para eu trazer mais reactions. Mais análise de filmes de terror. Já tem aqui Saga Pânico na Floresta. Saga Todo Mundo em Pânico. Já fiz uma parte de lenda urbana. É, sei o que vocês fizeram no verão passado. Vou deixar todos esses links aqui na descrição para vocês conferirem as minhas opiniões sobre esses filmes. E não se esqueça de acompanhar lá o primeiro teaser que saiu. Que eu também já fiz react. Então, tá muito legal para vocês ficarem à par de todas as novidades que estão acontecendo dentro do set da produção de Halloween Kills. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!